Eli, vamos agora a São Paulo? Vamos conversar a partir de agora com o repórter Lucas Padula. Ele vai trazer pra gente as informações que um homem que fazia a esposa refém em um apartamento na Zona Oeste de São Paulo foi morto por um sniper da polícia. Lucas, conta detalhes desse caso pra gente. Bom dia. Bom dia, Lucas. Seja bem-vindo. Tudo bem, Matheus, Eli e a todos que acompanham aqui o programa Crime e Cachigo. Uma ótima segunda-feira, começo de semana. Mais uma semana começando aí pra gente poder recomeçar e fazer as coisas tudo certinho, né? Mas esse caso que eu vou trazer a partir de agora aconteceu aqui em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, quando um homem de 45 anos, então, mantinha a esposa refém dentro do seu apartamento, né? Esse caso, é claro, chocou os moradores dessa região aqui da Zona Oeste de São Paulo pelo fato, né? De manter, então, a esposa refém com uma faca e dentro do apartamento também estava um filho que a idade não foi revelada, mas o que a gente conseguiu com informações preliminares é de que era um menor de idade. Tudo aconteceu no último domingo, por volta das oito e meia da manhã, no momento, então, em que essa mulher saiu na varanda da sacada ali, do apartamento, solicitando socorro, gritando aos vizinhos pra que pudessem ajudar ela a se livrar do marido. De imediato, então, essa criança, esse adolescente, né? Ele que estava dentro do apartamento conseguiu sair de dentro da casa, foi até a rua, pediu ajuda ao ponteiro e também aos vizinhos que estavam do lado de fora. Eles, então, acionaram a viatura da PM, que chegaram em pouco menos de cinco a seis minutos, é a informação que a gente tem aí, e começaram, então, uma série de negociações com o André Luiz Alves Pedrosa, né? O pessoal do GAT também foi acionado, e as imagens que o telespectador assiste nesse momento, eles sobem ali as escadas para adentrar no apartamento, e houve uma negociação por cerca de 40 minutos, coisa que não teve sucesso, porque depois desses 40 minutos, o sniper da polícia militar foi acionado, então, para conseguir intervir nessa situação. Esse homem, o André, então, ele foi atingido por cerca de dois disparos na região do peito e ela acabou falecendo. Já a vítima, então, não teve ferimentos e foi levada ao hospital por conta do choque que ela sofreu, é claro, com toda essa situação que ela teve dentro da casa dela aí. Ela, inclusive, prestou, esteve no atendimento, passou por um atendimento, mas passa bem. A polícia, nesse momento, ele e Matheus investigam o que motivou o André a fazer esse caso aí. Será que ele teve um surto psicótico? Será que teve uma briga? E dessa briga ele tentou, então, tirar a vida da companheira? Seria mais um caso de feminicídio? Nesse momento, a linha de investigação da polícia é nesses dois pontos. Bem provável, e eu acredito que até deve, nas próximas horas a SSP, Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Militar, devem divulgar uma nota falando, então, que esse homem deve ter, no mínimo, um surto aí, então, que motivou fazendo essa mulher refém, que também não teve a idade revelada, nem também se ela já vinha sofrendo violências na mão desse companheiro. O caso foi registrado no 14º DP de São Paulo, na região aqui de Pinheiros, mas foi levado para o DHPP, que é o departamento responsável pela investigação, aí, para dar em sequência do que aconteceu nesse caso. Ele, Renato, ou não é o Renato, é o João Matheus. Obrigada, viu, Lucas? A gente fica muito preocupada com essa questão da violência, porque ela tem se mostrado cada vez mais intensa, principalmente em relação às mulheres, né? E, infelizmente, né, Lucas, depois que acontece o pior, que chega até o feminicídio, aí aparece um advogado que está no papel dele, é claro, e diz, não, ele teve um surto, ele está sob efeito de medicamentos, e aí minimiza e ameniza a pena, né? Bem complicado, e quem perde é quem morre. É, exatamente. Nesse caso, né, não só quem morre, mas também a gente coloca no lugar dessa criança, né, desse adolescente, que não tem exatamente a idade desse jovem aí, mas ele acaba perdendo, afinal, ele perdeu o pai dele, né, teve aí, sei lá, um surto, talvez uma questão de violência, e poderia ter perdido a mãe, né, acaba abalando aí as estruturas familiares. Inclusive, Eli, você estava comentando, eu acabei de assistir agora a reportagem sobre motorista de aplicativo, aqui em São Paulo, casos como esse de motorista, inclusive é o próximo caso que eu vou trazer agora, casos como esse de motorista de aplicativo e de violência são os que mais crescem no estado de São Paulo, e eu acredito que em todo o Brasil, como a gente acabou de assistir aí no caso do motorista de aplicativo, a gente já trouxe aqui por diversas vezes casos de violência doméstica, talvez casos que resultam em feminicídio, e essas ocorrências policiais são as que estão mais em alta, né? Inclusive,